Oi, meus amores. Então, primeira vez que eu vou no shopping da multidão e tá escurecendo, gente. Tá escurecendo, mas já tava de noite. Aí já eram seis e meia da noite. É aí, gente, as promoções, ó, do dia. Tem esse creme, eu achei bem interessante, gente, um hidratante. Esse é o de carneiro, três reais, ó. Vou levar um. Bem legal, né? Cheiroso, gente, em casa é que eu senti o cheiro. Lá eu não tinha sentido o cheiro, mas quando eu cheguei em casa eu achei muito gostoso o cheiro. Até eu gravar esse vídeo, eu não tinha sentido o cheiro. Agora que eu fui fazer edição, eu tinha cheirado. Sabonete íntimo, olha, gente, bem baratinho. Muita oferta aqui do lado de fora da loja, ó. Sabonete, ó. De enxofre. Sabonete de barbatimão. Desodorante 4,95, ó. Garrafinha, ó, de criança. Pra colocar água, suco, essas coisas. Ó, potinho de plástico. Cabide, ó. Cabide é uma coisa que tá cara, né? Conjunto de cabide, ó. Aí, gente, o conjunto de cronograma capilar daqui era fixo. Continua R$ 9,99. Tem esse Botox aí, ó. Esse produto da linha Lisoterapia. Tem toda a linha aí, gente. Aí, shampoo e condicionador, ó. Pós-progressiva da Lisoterapia. Eu comprei o Livin, da outra vez que eu fui aí. Eu amei o Livin. Adorei. Kitzinho da Scala. Shampoo e condicionador. R$ 14,99. Aumentou, né? A escala, gente. Era mais barato. R$ 8,99. Kitzinho de quiabo. Shampoo e condicionador. Aí, gente. Gelatina de um potão de um quilo, ó. R$ 6,99. Vários tipos de gelatina. Shampoo e condicionador de um litro, gente. Pós-química. Da Hidralise. Eu já usei. É muito bom. Xícaras, gente. Olha, xícaras bonitinhas. Aí, aquele multiprocessador. Manual, né, gente. De usar em casa. Pra cortar. Cebola. Essas coisas. Toda a linha que era maxi, você encontra aí, ó. Acredito que esteja toda a linha aí. Aquela linha da Cota Dourada também, ó. Tem todos os tônicos aí, ó. Tá R$ 12,95 cada um. Tem todo, gente. Acho que não tá faltando nenhum, não. O shampoo, o condicionador. Tá tudo aí. Creme de pentear, gente, ó. R$ 3,99. Tem de coco, tem de morango. Outro creme de potão aí pra pentear, ó. Um litro de produto, R$ 5,99. Esses cremes de pentear aí, confesso que eu fiquei bem tentada. Só não levei porque eu tenho muito creme em casa. Um produto da Hidralise aí, ó. Chamado Desmaia Hair. R$ 6,99. R$ 6,99 também Botox, da Hidralise. Tem vários tipos aí. Só que eu tenho estoque em casa, né, gente. Por isso que eu não levei. Aí tem uma feirinha, ó. Com vários produtos. R$ 9,90 cada um. Tem uma feirinha. Aí, gente, tem uma gelatina. Esse kit shampoo e conservador da Scala. Tem lá na frente, tem atrás também. Mais uma gelatina. Tem gelatina de várias marcas. Esse creme aí, ó. Da Powerway. Shampoo, gente, da marca Lisoterapia. R$ 3,99. Um shampoo anti-resíduos, tá, gente? Pra preparar o cabelo, pra você receber os outros itens da linha. Ou qualquer outra coisa. Máscara, né? Enfim. Progressiva. Essas coisas. Mais Botox. Aí, gente, aquelas máscaras matizadoras. Eu tenho a preta, é ótima. Comprei uma Marsala pra minha filha também, que é ótima. Dá uma cor linda no cabelo dela. E o preto dá no meu. Aí tem um BTX, ó. Orgânico. Aí tem a maciante de roupa, gente. R$ 4,99. Aí, gente, por R$ 29,99, tem um pó descolorante que garante descolorir até oito tons. Tem esse produto aí, gente. R$ 4,95 esse talco. Da Santo Barbudo. Pra quem precisa de fralda geriátrica, gente, adulto. Aí também vende, tá? R$ 12,99. R$ 18,99. Algodão, gente, R$ 3,95. Acetona de litrão, gente. Mas é 500ml, tô brincando. Mais barato. Aí tem vários esmaltes, ó. E itens de unha. Essa escovinha de unha, ó. Aí adesivo de unha, R$ 4,99. Várias estampas. Tem muita roupa de criança, tá, gente? Eu não filmei uma por uma, mas passei uma geral aí. Só pra vocês darem uma olhadinha no que tem, ó. Muita roupa de criança. Toda a linha de esmalte da Nath, cosméticos. Outros esmaltes na promoção de marcas variadas e cores. Tem esse aí de R$ 1,50 que tem tons neons. Eu já levei dele da outra vez, que eu fui aí. Tem esse produto aí, gente, que eu acho que é pra unha de acrigel, se não me engano. Olha aí os esmaltes neons da Poliana. Eu tenho vários da Poliana. São muito bons. Tem esse aí de R$ 1,00, gente, ó. Que eu levei da outra vez. Um deles. Ou dois, é que eu não lembro bem. Vou pegar um aí que tem cor de areia, que é muito bom pro pé. Passar na mão também, mas o pé é bem legal com essa cor aí. R$ 1,00, né, gente? Pasme. Esmalte da Impala. Muito bom. Tem de R$ 3,50, R$ 2,85. Olha, gente, uma infinidade de esmaltes. Acetona de vários tamanhos e preços e marcas. Aí a linha completa da Nath Cosméticos, ó, R$ 3,50 cada um. Muita, muita roupa de criança. Como eu falei pra vocês. Esse batom, gente, tá R$ 2,99. Eu comprei um deles. Esqueci de mostrar pra vocês lá no final do vídeo. Mas eu comprei um desses, vermelho. Argila verde pra limpeza de pele, gente, ó. Pra fazer máscara facial, né? Pra limpeza de pele. Esse batom aí, eu levei um vermelho. Tem vários tons de vermelho aí, ó. Eu peguei um dele. É da New Charm. Eu peguei esse aí, ó, que eu tô segurando. Eu esqueci de mostrar no final do vídeo. Mas eu comprei um desse. E gostei bastante da proposta do batom. Porque é simples, barato e... Meus amores, chegamos em casa e eu trouxe essas coisinhas. Hoje eu não trouxe muita coisa não, tá? Porque eu tenho muita coisa em casa. De shampoo, de creme e tal. Mas peguei coisas que são diferentes e boas para... Pra me testar, né, gente? Tá? Minha opinião pra vocês aqui no canal. Mas coisas que realmente eu tô precisando ou quero, né? E não só porque tá barato. Ah, creme tá barato. Mas eu não vou levar porque tá barato. Sim, porque eu tenho muitos aqui já. Aí, então, tô dando tempo de comprar creme, shampoo, esses negócios. Porque tô usando o que eu tenho aqui em casa, né? Mal, mas isso aí sabe que eu compro mesmo. Mas os que tinham lá eu já tenho aqui. Não tinha novidade pra mim, né? Os que me interessam. Aí, gente, achei esse aqui muito legal, ó. Que é um esfoliante para o corpo e pro rosto. Aí vai ter resenha, com certeza, gente. Esse é de pitai, ó. Esfolia, renova e hidrata. Eu vou usar pro rosto, tá, gente? Tem vitamina E, ácido hialurônico e manteiga de carité. Foi R$6,99. Comprei dois. E minha filha disse que queria um também. E aí, que eu queria usar também. Só que eu queria... Tenho ciúme desses produtos, gente. Então, eu dei um pra ela. Aí, gente, eu peguei esse esmalti que tava R$1,00. Peguei esse esmalti que tava R$1,00. Eu tô com um dessa coleção, ó. Stranger Keys, que eu fiz ontem, ó. Que chamava... Boné do Pensamento. Esse daqui chama Salve os Nerds. Achei legal. Ó, gostei da cor, né? É um tipo nudezinho, mas areia. Achei muito bonito. Bem diferente, né? É uma areia, na verdade. Não é nude. É um nude, mas puxado por areia. Achei bonito. Isso aqui, principalmente nos pés. Nas mãos também vai ficar legal. Mas eu gosto muito de usar esse tipo de esmalte nos pés. Gosto bastante. Aí, peguei esse creme aqui, gente. Ó, aqui é um creme hidratante com sebo de carneiro. Olha, achei a embalagem linda com essa tampa dourada. E tudo que tem sebo de carneiro, gente, a minha pele adora. Eu já comprei pras mãos e pras pernas lá. Só não era essa marca, mas vinha escrito isso com sebo de carneiro. Eu adorei. Eu gostei muito. Então, eu comprei esse daqui também, que é pro corpo todo, ó. É um hidratante, né? Eu não sei o cheiro porque eu não cheirei ainda, gente. Porque eu tava com pressa. Eu fui na loja de noite, né? E eu queria vir logo pra casa. Então, eu não cheirei. Mas, deve ser cheiroso. Aí, peguei, gente, esse Curvex aqui, ó. Que eu tive um quando eu era adolescente. Mas eu tinha pavor de usar. Eu tinha medo. Confesso que eu nem sei usar, gente. Eu vou ter que ver vídeo pra aprender. Porque quando eu fui adolescente, eu tive um. Eu tinha medo. Parece que me machucou uma vez. Então, eu fiquei com medo. Então, eu vou ver direitinho como é que usa. Foi R$6,99. Não achei caro. Ainda mais por causa da marca, né, gente? É uma marca muito boa. E confiante. O que eu tinha não era bonito assim. Não parecia ser... É... Não era assim, né? Não tinha essa borracha toda. Então, acho que foi por isso que me machucou. Eu também não sabia usar. E esse vem com uma borracha sobressalente também, ó. Depois eu vou ver direitinho como é que faz. Entendeu? Aqui tá até uma explicação aqui. Mas, eu prefiro ver um vídeo que eu me sinto mais segura de usar, né, gente? Eu era adolescente. Quando eu comprei, você não lembra mais direito. Aí, gente. Eu peguei essa escovinha aqui, que é uma escovinha de roupa, né? Que a de casa tá bem velhinha. Então, eu vou deixar pra limpeza. E vou usar esse daqui mais pra roupa. Vou deixar esse aqui só pras roupinhas que precisar esfregar, né? Essas coisas. Às vezes é um colarinho. Às vezes é um baixo de um braço. Que tá com... Né? Com alguma manchinha. Ou alguma manchinha mesmo, né? Que a gente quer esfregar. E eu achei bonitinha essa aqui, ó. Verdinho. R$1,99, tá, gente? Bem baratinho, né? Bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá notinha. Desse vídeo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau.